Bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que está acompanhando mais um episódio do Lente 100mm. E hoje, novamente, aquele quadro que a gente já apresentou uma vez, que serão dois filmes, duas críticas em apenas um episódio. Então eu faço o meu filme e ele, né? Fizemos as pazes depois do Doutor Estranho, Walter? Estamos de bem? Claro, sempre estivemos. Sempre estivemos de bem, mais ou menos, né? Mais ou menos. Então eu vou fazer meu filme, Walter vai fazer o dele, fala o que é o seu filme. Só apresenta, eu vou primeiro, ele quer que eu vou primeiro, eu vou primeiro. Certo, bom, o meu filme eu vou falar sobre o peso do talento. É a estreia do Nicolas Cage, novamente, após bastante tempo, né? Aqui do circuito comercial, digamos assim. Ele tem feito bastante filmes direto pra home video e tal. Agora, novamente, estrelando um filme nas telonas. E o peso do talento, eu gostei bastante, inclusive, eu vou adiantar. Que bom, porque o meu filme também gostei bastante. Eu vou falar do novo filme do Robert Eggers, né? Diretor de A Bruxa e O Farol, que se chama O Homem do Norte. É fato que os dois primeiros filmes do Robert Eggers, a saber, né? A Bruxa e O Farol, são filmes bem diferentes, né? Eles subvertem o gênero terror, né? E eu gostaria de saber que, como esse filme, ele subverte o gênero também? Ele consegue subverter o gênero dos épicos de guerra e afins? Esse filme, ele não é tão épico de guerra, né? Ele é, ele se encaixa no gênero, mas foi o que a gente já conversou previamente. O material de exibição, né? De divulgação, perdão, ele engana um pouco. Então, assim, ele não tem tanta ação quanto o trailer indica que ele tem. O que não deixa de ser um demérito do filme. Mas, dito isso, eu acho que ele... Cara, é a típica jornada do herói comum, Hamlet, né? Então, assim, básico pra você que quer assistir o filme, Rei Leão, com muito sangue, muito cara sem camisa e muita raiva. É isso que é o filme. Notadamente, é um projeto em que ele teve em mãos um orçamento muito maior com o qual ele já havia trabalhado. Então, assim, acaba sendo também mais vantajoso do ponto de vista estético, porque ele consegue trazer, digamos assim, sabido que ele é um diretor, um cineasta, que ele tem muito apuro visual, assim, ele gosta de realmente trazer esse cuidado pros projetos dele. Então, com um orçamento maior ele tem essa disponibilidade. Mas, por outro lado, você tem um estúdio em cima, né? Acaba também, talvez, de certo modo, prejudicando. E eu ainda não vi o filme, obviamente, né? E eu gostaria de saber de você que viu o filme justamente isso. Até que ponto o estúdio influencia na obra? É uma obra autoral ainda? Você consegue ver a assinatura do Robert Edgar? Tranquilamente, tranquilamente, porque, mesmo tendo um orçamento muito grande, comparado aos outros dois filmes que ele fez, a escala é muito maior, né? Porque um filme se passava numa casa, o outro num farol, e esse é na Escandinávia, né? Toda. Certo. Sim, dá pra ver total a assinatura dele, tanto que mesmo com um orçamento exorbitante, ele filma o filme inteiro com uma câmera só, entendeu? Então, ele usa e abusa de tracking shot, então, que é aquela câmera, aquela filmagem de lado, assim, e é extremamente bem coreografado o filme, né? Que nem até eu escrevi, agora vou fazer meu momento jabá, pra você que quer a minha crítica em texto, sbtinterior.com barra plot twist, que é o meu blog onde eu posto meus textos. Então, assim, é um filme muito bem coreografado, onde tem diversas camadas, umas atrás das outras, quanto mais você olha, mais informação você tem, e mais difícil de gravar foi, eu imagino. Então, sim, cara, é um filme do diretor. Nesse filme, em comparação aos outros dois, que não tem como não comparar, eventualmente, ele é um terror proveniente do visual, proveniente do físico, do visceral, do literal. Diferente dos outros filmes que ele usava a sugestão pra criar o medo, né? Mas funciona do mesmo jeito. É curioso pensar que, nos três filmes, inclusive, né? Esse mais recente, os dois anteriores, ele conta histórias num período em que o natural e o sobrenatural não estão necessariamente separados, né? É um período em que a humanidade não sabia lidar muito bem com essa questão do que é natural e o que é sobrenatural, o que causa ou não medo. É interessante porque é justamente essa ferramenta que ele utiliza pra subverter os gêneros com os quais ele se propõe a trabalhar, né? Então, nesse filme em específico, eu ainda não assisti, novamente, reitero, né? Às vezes, as pessoas podem ter a falsa sensação de que eu tô comentando algo que eu não vi. Então, deixo claro que ainda não vi o filme. Mas, assim, a impressão que me passa, ouvindo as críticas, até o próprio trailer passa isso de certo modo, é que, justamente, essa atmosfera no qual o filme se passa, esse período histórico no qual o filme se passa, é um período em que as pessoas ainda não tinham essa... Esse discernimento. É, era algo muito intrínseco, né? O natural e o sobrenatural. E isso acaba gerando medo, de fato, né? De certo modo. Então, é interessante pensar porque nos três filmes são períodos em que esse senso comum existe, né? Então, é bem legal. Eu não sinto que os momentos de sobrenaturalidade são os mais aterrorizantes, entendeu? Eu acho que é mais a, cara, a brutalidade daquele povo. Do próprio ser humano. Exatamente. Exatamente. Tem o contato ali com o sobrenatural, mas é uma coisa assim... Então, o que você falou, tá intrínseco na vida deles. Eles se conectavam com o que eles acreditavam, mas não necessariamente isso aterrorizava. É aquele típico filme que vai desagradar muita gente. Porque, assim, se você vai esperando uma coisa porque você viu o trailer, eu acho que pode frustrar um pouco. Porque ele não é um filme de ação. Eu vi uma entrevista do diretor dizendo que um dos grandes receios dele com esse projeto mais recente seria exatamente a forma como o público médio iria receber esse filme, né? Considerando já os filmes anteriores, né? Do diretor. E também a maneira como o filme foi vendido através dos materiais de divulgação. E você acha que isso, de fato, vai prejudicar? Então, é uma faca de dois legumes, como diria o outro. Porque eu acho que o material de divulgação, partindo do pressuposto dos dois últimos filmes, eu acho que ele é proposital. Porque se ele transmite, se ele divulga um trailer mais fidedigno ao que realmente o filme é, eu acho que as pessoas não se interessariam tanto em assistir. Então, eu acho que precisou disso. Porque, cara, infelizmente, é um filme que se a gente pegar o último duelo do ano passado, que foi um fiasco, um filme de época, né? Um épico. Cara, tem que fazer dinheiro. Porque, infelizmente, é o que interessa pra ele poder fazer próximos filmes. É, um gênero cinematográfico que tá bastante acometido atualmente, né? Fez bastante sucesso há anos atrás e, infelizmente, hoje, né? Tem caído cada vez mais em desuso, por assim dizer. Então, e, cara, o ritmo também pode incomodar, porque ele divide o filme em capítulos. Certo. Então... Que já, por si só, é algo que já não... É, já não é normal. E me incomodou um pouco, porque os cortes finais entre capítulos são muito abruptos. Então, assim, você não pensa, ah, agora acabou o capítulo. Ele só acaba. E começa outro. Certo. Mas o ritmo pode incomodar, entendeu? Porque, assim... É bastante contemplativo? Não tanto. Mas, assim, eu tô partindo do pressuposto do público médio assistindo. Cara, as pessoas estão acostumadas... Foi o que eu escrevi lá. As pessoas estão acostumadas com a explosão e, cara, voando e soltando fogo e jogando teia a todo momento. Então, acho que vai pesar. O filme não é tão grande. Tem duas horas e dezessete, contando créditos. Mas, eu acho que, assim, vão ter bocejos na sessão. Só pra fechar, eu queria falar do elenco. O elenco é, cara, todo muito bom, tirando o sotaque que é, cara... Bastante forçado. É muito forçado. Da Nicole Kidman, então é brincadeira. É brincadeira. Mas, funciona, cara. O Alexander Skarsgård tá sensacional. Sensacional. Ele é aquele cara, assim... Eu tenho um propósito. Não interessa o que vai acontecer na minha vida. Eu tenho esse propósito. E eu vou atrás dele. Tipo, os fins justificam os meios. E os meios são penebrosos. Mas, é bem legal, assim. Ele tem um conflito com ele mesmo quando ele se apaixona pelo personagem da Anya Taylor-Joy, que é um sentimento perigosíssimo, o amor. Que desvirtua a gente, às vezes, do que a gente quer. Mas, é bem legal. Cara, o Ethan Hawke tá sempre bem. Aparece 20 minutos. Marcante. Todo o elenco tá bem. Anya Taylor-Joy. Participação do Willian Defoe. Marcante também ou não? Ah... É pontual, né? Eu soube que é pontual. É pontual. Mas, assim... Se você não fala agora, talvez eu não me lembrasse. Mas é boa. Lembrando, é boa. Certo. Então é isso, cara. O Homem do Norte é um filme diferente. Diferente do que as pessoas estão acostumadas. Mas... É muito bom. É um bom filme. Ah, cara. E a fotografia é linda. Robert Shiggers é... Então, assim, é completamente desconvidativo o lugar. Telea sonora. Cara, parece que tudo no filme tá com raiva. Assim, o bater das folhas das árvores, o quebrar de onda, o vento, a neve. É terrível. E os homens, não preciso nem falar, né? São vikings. Então é isso, cara. É aquele filme que eu escrevi. É um filme que é... Me fez muito feliz dele existir. Mesmo eu não estando nem um pouco feliz com isso. O resultado. Do que ele apresenta. Mas é um filmaço. Posso dar minha nota já? Sim, por favor. Eu... Acho que... Uma nota bem boa. Por que eu não... Diferente do Walter, eu não analiso notas altas. Eu dou nota alta pra filme que é bom. Então, o Homem do Norte ganha nota oito. Assistam no cinema. Ah, boa. Porque, cara, quanto mais tela, mais filme. Então, assistam no cinema. Porque, assim, é feito pra ser passado numa telona, né? Uma experiência pra cinema. Então, assim, cara, um dos poucos prazeres que eu ainda tenho na vida é ir ao cinema. Ir ao cinema, sim. Então, cara, é uma experiência sensacional. Assista na maior tela que você conseguir. E agora, o seu filme, Walter? Minha experiência foi mais, digamos, de certo modo, mais tranquila e até mais divertida, imagino eu, por conta de que é um filme que mescla ação e humor mórbido. Que, pra quem não ouviu falar desse filme, Peso do Talento, é um filme que conta a trajetória do Nicolas Cage, famoso ator de Hollywood. É uma versão ficcional do Nicolas Cage interpretando a si mesmo. Então, é meio confuso de imaginar isso, mas, ao mesmo tempo, é interessante, porque, assim, o filme, ele estabelece alguns paralelos com a vida real, com o que, de fato, a gente imagina que seja a vida do ator, do Nicolas Cage. E, em certos momentos, fica até meio que confuso. Você não consegue discernir até que ponto o que está sendo mostrado em tela é real, e até que ponto aquilo é algo escrito por um roteirista. E é muito bacana, porque a trama do filme mostra essa versão ficcional do Nicolas Cage, aí eu utilizo aspas nessa ficcional, porque é isso que eu estou dizendo. A gente não sabe até que ponto é o Nicolas Cage e até que ponto é algo criado pro filme. Em que ele está numa fase, assim, que ele já não tem mais convite nenhum pra fazer nada, né? Ele está com uma dívida, assim, exorbitante, ele precisa fazer alguma coisa pra poder pagar essa dívida. E a relação com os familiares dele também já não é a das melhores. E aí ele recebe um convite pra participar da festa de aniversário de um grande fã, né? Na Espanha. E quem protagoniza, né? Quem interpreta esse fã é o Pedro Pascoal, que é um ator que vem ganhando cada vez mais espaço em Hollywood, né? Subestimado, né? Ah, sim, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, mas a Hollywood já percebeu isso, né? Hollywood já percebeu isso. Tanto é que ele está praticamente em tudo hoje em dia, mas enfim. E a relação dele com o Nicolas Cage no filme é o que o filme tem de melhor, assim, cara. A parceria entre os dois é muito, muito boa, assim. A dualidade dinâmica entre os personagens dos atores, assim, é fantástico. Eu gostei bastante. Dito isso, ele vai, então ele aceita, né, esse convite. é oferecido a ele a quantia de um milhão de dólares para poder participar da festa. Ele totalmente endividado, é óbvio que ele aceita, né? E ele chega lá e tal, ele encontra um cara solisto que é grande fã das obras dele e tal. Eles estabelecem uma amizade, assim, inicial, né? Só que aí ele descobre que o cara não é quem parecia ser exatamente, né? Ele é contatado por uma agente da CIA que diz que esse cara especificamente ele é suspeito de contrabando e, enfim, o cara é chefe do crime organizado. E aí o Nicolas Cage ele precisa, a CIA começa a utilizar o Nicolas Cage, né, já que ele estabeleceu um aço de amizade com esse cara e tal para poder pegá-lo, né? E aí ele precisa, obviamente, para fazer isso ele precisa de certo modo utilizar recursos de personagens que ele interpretou ao longo da carreira. Que legal. Então, assim, existe uma metanarrativa muito forte no arco do filme, assim, que eles ficam evocando os filmes do Nicolas Cage a todo momento. Então, tipo, há citações, assim, há pelo menos 10, 12 filmes da carreira do Nicolas Cage, assim, é bem interessante. Inclusive, eu acho que quando esse filme chegar nos serviços de streaming futuramente, os fãs do ator vão ficar malucos, assim, tipo, vai ser realmente um prato cheio para quem gosta de ficar pausando o filme a todo momento e analisando. Ah, esse é de tal filme. Então, era o que eu ia te perguntar. Sabendo disso, você acha que, assim, a pessoa que não assistiu esses filmes do Nicolas Cage, ela consegue ter uma boa experiência? Sim, consegue. O filme, ele consegue, apesar de que a razão dele existir é justamente fazer essa piada, não sei se esse é o termo mais correto, mas, enfim, fazer essa piada com a persona do Nicolas Cage, que, sabidamente, é um ator muito conhecido e, ao mesmo tempo, muito... Ele tem uma mística em torno da filmografia dele, em torno da carreira dele, né? Ele foi de uma grande promessa de Hollywood a um ator totalmente... Galhofa. Então, assim, ele realmente foi... Ele talvez tenha sido, né, o ator que mais atingiu altos e baixos ao longo da carreira, assim. Ele realmente é 8,80, né? O tempo todo. Então, assim, a razão desse filme existir é justamente essa, fazer essa brincadeira, né? Essa sátira com a carreira do ator. Mas ele funciona. Pra quem nunca ouviu falar em Nicolas Cage, não sabe quem é o ator, ainda assim ele funciona, ele ainda tem certos momentos divertidos e tal, mas, obviamente, ele vai funcionar muito mais pra quem conhece o ator e pra quem entende as referências. Se você conseguir sacar todas as referências presentes no filme, obviamente, vai ser uma experiência, assim, muito, muito divertida. E outra coisa, o Nicolas Cage, ele está interpretando o Nicolas Cage ou ele está interpretando alguém interpretando o Nicolas Cage? Não, ele está interpretando o Nicolas Cage. É curioso pensar que, foi o que eu te falei, né? Certos momentos, você não consegue distinguir até que ponto é o ator interpretando um personagem e até que ponto aquilo é ele mesmo, né? Principalmente nos momentos em que exigem cargas dramáticas maiores, cara, tipo, você fala, poxa vida, será que isso é real? Porque se for é muito bizarro, né? E o tempo todo essa dualidade, assim, né? Então eu acho bem interessante, eu gostei muito da performance dele, apesar de que, novamente, Pedro Pascoal em muitos momentos rouba a cena, né? O roteiro é simples, tá? Tecnicamente não tem nada de especial, inclusive a direção ela é bem feijão com arroz, assim, sabe? Ela é operante, ela não contribui positivamente pra nada, mas, assim, também não estraga o filme. Além é o foco, né? É, eu acho que é o foco do filme. É deixar ele brilhar. É, mas eu gostaria mais de ter visto um diretor que já tivesse a experiência de trabalhar com o Nicolas Cage, entende? Um diretor que, inclusive, tem uma participação que eu não vou citar aqui porque é spoiler, mas, assim, há uma participação de um cineasta no filme que se talvez ele fosse o diretor do filme, talvez tivesse um resultado melhor. melhor, né? Mas, enfim, ainda assim é muito bom, mas, tecnicamente, não há nada especial. Mas, é simples, né? Ah, mas quem vai ver esse filme não vai ver pra ver uma história mirabolante e nem técnicas vai ver pra ver o Nicolas Cage, né, cara? Exato, exato. Quem é fã? Acho que, assim, os fãs do Nicolas Cage, obviamente, vão ver esse filme, se já não viram, né? Que já tá quase uma semana desde a estreia. De todo modo, assim, quem não tem nenhum tipo de relação mais próxima com o ator e tal e for ver esse filme vai tranquilo, assim, é um filme bem divertido. Como eu disse, não apresenta nada de especial, mas ainda assim a brincadeira com a meta-narrativa e tal, a sátira, né, com a persona do Nicolas Cage, inclusive, eles utilizam muitas piadas que surgiram na internet, né? Então, assim, isso tá muito presente lá, então talvez o público mais jovem consiga também, né, se relacionar com a história que o filme bem conta, né? Fui mais motivado por essa curiosidade, né, de ver o que seria retratado ali e tal, como eles lidariam com todo esse misticismo que envolve a carreira do Nicolas Cage, mas deu super certo, cara, é um filme que eu gostei bastante, assim, e bastante divertido. A única ressalva que eu tenho a fazer não é exatamente pro filme, mas é pra distribuidora, né? Eu acho que lançar no mesmo dia em que o Homem do Norte no mercado, não só brasileiro, mas no mercado mundial. Eles estrearam juntos em todos os países. Pode ter pesado, né? Vai prejudicar bastante, imagino eu, porque, assim, pô, você tem de um lado o filme do Robert Eggers e do outro você tem o Nicolas Cage com o peso insuportável do grande talento, cara, é... Complicado, né? A escolha é fácil, né? Não, o próprio título, né? O título, ele já traz consigo todo um... Uma arrogância, né? Uma arrogância, assim, que, né, enfim, mas é a nota, né, que é o que você fica mais ansioso sempre, né? Eu fico, adoro você dando nota. Eu vou dar nota 6 pra esse filme. Eu me diverti bastante, como eu disse, não tem nada especial. Peraí, não, peraí, não, peraí, peraí. Você deu 7 pro Doutor Estranho. Certo. Que você falou que era, ah, é uma mesmice, eu já sei o que eu vou ver, é tudo a mesma coisa, eu vou ter... E é que você se divertiu, que ele faz um belo retardo da carreira de um ator, você riu, eu ri, mas não foi tanto assim também, mas enfim, eu ri. Você sugeriu pra quem é fã e pra quem nem conhece, a pessoa vai gostar do filme, aí você dá nota 6. Qual que é a sua régua? Não, pessoal, público. Olha... Aí depois eu que sou chato com ele, entendeu? Talvez eu não tenha sido claro no último episódio, com relação à minha nota do Doutor Estranho. Quando eu dei 7 pro Doutor Estranho, eu estava avaliando um filme da Marvel através dos parâmetros dos filmes da Marvel. Então eu considerei pra dar 7 pra Doutor Estranho todos os outros filmes anteriores do estúdio. Considerando todos os outros filmes anteriores do estúdio, Doutor Estranho, no meu ponto de vista particular, se sobressai em comparação a alguns outros filmes da Marvel. Agora, com relação a esse filme, O Peso do Talento, Nicolas Cage, eu estou avaliando conforme o gênero. É uma boa comédia de ação, mas existem comédias de ação muito superiores a essa. Então, considerando comédias de ação, esse é Nota 6. Finalizado? Sim. Então você disse tudo que você tinha que dizer sobre o peso do talento e eu sobre O Homem do Norte, que é um filmaço, se você pudesse, tipo, eu assisto. E assista o do Walter também, O Peso do Talento. O Peso do Talento, não. O Peso Insuportável do Enorme Talento. Esse é o título original. Então assista, mesmo sendo Nota 6, parece ser muito legal. É isso. É isso. Então eu achei que eu ia sair de bem com o Walter aqui hoje, que eram dois filmes bons, mas nem tem como, né? Acho que quando você se relaciona com uma pessoa todos os dias, não tem como desgastar a relação, né? Exatamente. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Bons filmes. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho